Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, hoje é quarta-feira, 21 de agosto. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Caixa Econômica Federal lança linha de crédito mais barata para a compra da casa própria. A partir de amanhã, crianças de seis meses a menores de um ano devem ser vacinadas contra o sarampo. O Ministério da Saúde vai enviar 1 milhão e 600 mil doses a mais para os estados. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro participa hoje em Brasília do Congresso Aço Brasil. Será no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Vamos até lá saber os detalhes ao vivo com a repórter Daniele Popov. Olá, Dani, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro já está aqui no local do evento onde ocorre esse Congresso Aço Brasil 2019 e vai proferir daqui a pouco uma palestra para os participantes desse encontro. Esse evento, que começou oficialmente ontem à noite, vai discutir temas relevantes para a indústria do aço no Brasil e no mundo, como, por exemplo, competitividade e abertura comercial, indústria da transformação e o futuro da indústria brasileira do aço. Na abertura ontem, inclusive, dois ministros participaram, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Nas palavras que deu aqui aos participantes, Bento Albuquerque trouxe um recado para os empresários do setor, disse que o governo vai destravar possíveis gargalos no setor que atrapalham o desenvolvimento do país. Bom, continuando a agenda do presidente Jair Bolsonaro, daqui ele volta para o Palácio do Planalto e tem encontro com o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, também tem encontro com o ministro Bento Albuquerque, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e hoje será realizado, à tarde, lá no Palácio, a décima reunião do Conselho do PPI, o programa de parceria de investimento. Por último, a agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro se encerra com o encontro com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Então, Renata, é isso, a gente continua acompanhando aqui esse evento. Daqui a pouquinho o presidente Jair Bolsonaro fala no Congresso Aço Brasil 2019. Obrigada, Dani, pelas suas informações. O sonho da casa própria mais perto da realidade. A Caixa Econômica Federal lançou uma nova linha de financiamento imobiliário que vai ser corrigida pela inflação. As mudanças afetam diretamente os juros do financiamento. Antes, as linhas do sistema financeiro de habitação eram corrigidas pela TR, a taxa referencial, que hoje está em zero, mais juros de 8 a 9,75% ao ano. Agora, o comprador pode optar por outra linha, com juros que variam entre 2,95% e 4,95%, mais a inflação, que no ano passado fechou em 3,75%. Neste caso, os juros de financiamento ficam mais baixos. O crédito imobiliário tem uma redução de 30% a 50%. Então, quem hoje, por exemplo, fosse ter uma mensalidade de R$ 1.000, a partir de amanhã seria entre R$ 500 e R$ 700. Então, isso é muito bem-vindo e a sociedade toda ganha. Os contratos que vão usar o IPCA têm cota máxima de 80% de financiamento e prazo máximo de 30 anos. Essa nova linha de crédito, ela permite uma taxa inferior e ela, na verdade, a maior revolução nessa questão do IPCA é exatamente porque nós entendemos que a linha, hoje, até hoje, de TR, ela tinha um risco no longo prazo. A mudança nos financiamentos da Caixa Econômica Federal deve aumentar a concorrência dos bancos, o que pode favorecer os compradores. Eu acredito que vai ser uma coisa revolucionária no financiamento imobiliário. A concorrência entre os bancos vai ser muito maior. Quem ganha com isso é o consumidor, final. Continua a maratona de audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para discutir a nova Previdência. Selma Dias tem as informações. Renata, bom dia a você e a todos. Segundo dia de audiências públicas no Senado sobre a reforma da Previdência. A Comissão de Constituição e Justiça realiza duas reuniões hoje e promete ouvir 25 pessoas. Foram convidados especialistas, além de representantes de associações, de sindicatos e da sociedade civil. Ontem, também, em duas reuniões, a CCJ ouviu 18 pessoas, entre elas, integrantes da equipe econômica do governo, como o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, que defendeu a reforma, além de representantes de policiais, bombeiros e agentes penitenciários, que criticaram o texto aprovado na Câmara. Até quinta-feira, seis audiências públicas serão realizadas na comissão e a ideia é que as sugestões sejam usadas pelo relator Tasso Gereissat na hora de elaborar o parecer a ser entregue já na próxima sexta-feira. A votação em plenário está prevista para o dia 10 de outubro. E uma última informação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para hoje a votação da medida provisória da liberdade econômica, que simplifica a abertura de negócios de baixo risco e altera pontos da legislação trabalhista. Essa MP perde a validade no próximo dia 27. Renata, é com você. O assunto agora é reforma tributária. O secretário especial da Receita Federal, Marcos Sintra, participa hoje de um encontro do setor de serviços em São Paulo. Vamos até lá. Quem traz os detalhes para a gente é Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O secretário especial da Receita busca mostrar à sociedade a importância de uma reforma tributária para o Brasil. Atualmente, cerca de 35%, ou seja, mais de um terço de tudo aquilo que o Brasil produz, vira imposto. Isso tira a competitividade dos produtos brasileiros e impede a geração de riquezas. O governo já deixou claro que a reforma tributária é a próxima a ser enviada ao Congresso Nacional depois da aprovação definitiva da reforma da Previdência. Duas PECs, propostas de emenda à Constituição, já tramitam pela Câmara e pelo Senado e o governo está finalizando o próprio projeto. Haverá, portanto, Renata, muita discussão em torno do tema, mas os principais eixos são a desoneração de empresas do setor produtivo, a cobrança de impostos sobre lucros e dividendos, a criação de novas faixas do imposto de renda e o lançamento de um único tributo federal, o imposto de valor agregado, conhecido como IVA, que incidirá sobre as mercadorias e serviços. Atualmente é como uma bola de neve, Renata. Sem que o governo faça nada, a carga tributária aumenta. Por isso, é importante barrar essa trajetória. Renata. Está certo, Ricardo. Obrigada pelas suas informações. Ricardo Leal vai comandar a nova unidade de inteligência financeira que está substituindo o COAF. Ele é servidor de carreira do Banco Central e tem larga experiência na área de combate à lavagem de dinheiro. O governo federal decidiu mudar a estrutura do setor, transferindo as atuais atribuições do Ministério da Economia para o Banco Central. O antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, agora chamado de Unidade de Inteligência Financeira, é um órgão do governo federal responsável por analisar transações financeiras suspeitas, combater a lavagem de dinheiro e o crime organizado. O presidente Bolsonaro já havia defendido que o Banco Central seria a instituição responsável pelas atividades da nova unidade de inteligência financeira. No começo deste mês, o presidente disse que a decisão daria maior isenção política ao Conselho e que ele deveria ser composto por funcionários do Banco Central. Em nota, o Banco Central disse que a medida é um projeto amplo para o aperfeiçoamento institucional do sistema regulatório brasileiro. Para este especialista em direito criminal, as mudanças vão aperfeiçoar as investigações do Conselho. Na minha visão, foi um ponto positivo. Eu acho que isso pode agregar bem na especialização das investigações que o COAF vem executando até então, porque desvinculando do Ministério e indo para o Banco Central, eu acredito que o grau de especialização das investigações será muito maior. E agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro falou com os jornalistas na saída da Alvorada sobre as mudanças no COAF. O COAF nasceu lá atrás no Banco Central, depois é que ele saiu de lá. E o pessoal que vai integrar o Banco Central não tem indicação política. Todos eles têm que ser servidores de algum lugar, que seja do Exército, que seja da Caixa Econômica, da Polícia Militar, seja o que for. Indo para lá, esse servidor com esse vínculo vai ser profissionalizado lá. Todas as crianças de seis meses a menores de um ano devem tomar a vacina contra um sarampo em todo o país. A medida é preventiva, já que essa faixa etária não está prevista no calendário vacinal da doença. A meta é imunizar quase um milhão e meio de crianças com esta dose extra. Todas as crianças de seis meses a menores de um ano devem ser vacinadas em todo o país a partir desta quinta-feira. A medida é preventiva e deve alcançar cerca de um milhão e quatrocentas mil crianças. Esta é uma dose adicional chamada dose zero, pois essa faixa etária não está prevista no calendário vacinal. Essa dose extra não substitui a dose zero. Essa dose extra é uma adicional não prevista no calendário e que as mães devem procurar a unidade de saúde para a realização e proteção dos seus bebês para que elas possam crescer com saúde. O sarampo é uma doença contagiosa transmitida por um vírus. Nos últimos 90 dias, o Brasil registrou 1.680 casos confirmados em 11 estados. O maior número é em São Paulo, com 99% dos casos. A tríplice viral vacina que garante a imunização contra sarampo, cachumba e rubeula em crianças de um ano de idade está disponível em todos os mais de 36 mil postos de vacinação em todo o Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, neste ano, já foram enviados mais de 10 milhões de doses aos estados. Precisamos ter uma cobertura de 95% e homogênea em todo o Brasil para que a gente tenha uma proteção efetiva contra o sarampo. Música Música Música